salve salve família firmeza mais um vídeo galera estamos aqui no motovlog brasil vou começar um vídeo pelo pra vocês tem um tempão que não grava com a xr no canal cara tem mais de que mais de uns 6 ou 7 meses que não grava com a xr aqui no motovlog brasil vocês pensam que eu tenho vendido a moto não vendi a moto do xr aqui comigo olha aí xr pelo do camelo com sapinho original portão de giro verra filha verra filha motovlog brasil é um jogo bem top de moto brasileira quem quiser baixar o jogo aí vou deixar na descrição do vídeo tá lá no site do canal vou tentar deixar o link com o dinheiro infinito rapaz você está baixando lá em mediafire ou então você baixa na playstore o jogo original tá e no vídeo de hoje cara fazer o seguinte eu faço uma pilotagem não recomendada com a minha bw s1000 rr solcane pilotagem não recomendada de s1000 rr solcane aqui ó colisão de xr na quebrada liga aqui o xenonzão a xenonzão bem azul batendo certo né xr tá top mais ó o macho é na boneca para quem não sabe eu acho que vocês na vida real também mano fiz um projeto era montadinha tá coloquei essas carnais aqui ó da 2018 na minha 2012 tá tá bem top tem a playlist no canal motovlog grau você baixar a playlist de gravar o vídeo de gravar o vídeo motovlog tem mais de quase tem quase 100 vídeo total onde vídeo moto no canal da moto blog grau tudo mais ó pega a visão por aqui ó neutro o canto tá limpo demais então tá limpo demais na quebrada xe rona ele pode enrolizar uma resposta na quebrada vou pegar por aqui rolê ó tocando a caminhada com a xr e 300 ó essa aqui é pelo demais aqui a série raiz no canal né a série raiz no canal mano o canal começou graças a série aqui ó gravo ela desde 2018 aí 2020 continua gravando vai entrar 2021 2022 2023 do canal pode ter um milhão de inscritos 500 mil nós grava esse jogo aqui no jogo bem top cara vem da hora mesmo é bem diferenciado jogo e até que fim o caminhão dele deu a seta ali ó opa fiquei até emocionado que ia bater na moto aqui ó e aqui é a verdadeira favela do rato mohado o grau e corte na favela e aí é terrorizando tudo xr e 300 tá usando tudo tacando terror na quebrada que fizer rona e será que fez um zerinho aqui foi um zerinho um botar moto aqui na br cara tem um tempão quando ela br vamos ver se a moto tá forte mesmo tá quase na reserva tá com que tá com três pontos ali ó tá para dar bastante para dar bastante ainda quiser não tá finrado 110 120 vai embora 130 calma aí calma aí olha eu tô na fechadinha aí mano quem é normal tá que não tô gravando sempre o jogo caixa jogando normal sem gravar no trajeto que pega demais mano aqui ó federal aqui ó ali o radar de 80 passando de voa toda origem na moto retrovisou o escape né não tenho que escolher se enquadrar vem e olha aí ó fizeram pra bem porque jogar mano gravando aqui perde bastante a jogabilidade do jogo e até nas curvas dá uma travadinha nas curvas se atrapalha demais a travadinha nas curvas que dá 150 154 não limitou tá aprovado tá aprovado vamos pegar por aqui voltando bota aqui para favela cor para casa pegar minha s1000 rr para começar a pilotagem não recomendada deixa o like aqui nesse vídeo vamos botar aqui dois mil likes dois mil likes é a meta e like desse vídeo vocês conseguem dois mil likes aí estrada o like tá só estalar o dedo um like aí mano macha na boneca que fala vamos pegar por aqui rolê ó o pai que eu tô passando e abre caminhão para o caminho com xzerão tá passando em colar em casa pegar esse rr vamos descer para o rolê pilotagem não recomendada de s1000 rr só o cano em escapa um de seis polegadas e meio ó vamos pegar descer para casa aqui ó naquele modelo brasileiro naquele modelo brasileiro pai tem um sonho de moto desse aqui na vida real mano xre era meu sonho que jogar com ele aqui no jogo não imaginaria para comprar uma na vida real conseguir comprar mano xzerona você tem um sonho manter um foguetão aí não desista tá só em alto e fale baixo rapaziada você consegue analisar todo o seu sonho aí ó para o xzerão aqui ó aí o xzerão aí ó originalzinha terra aberta original escape tudo mais só tá só com retrovisor de f8100 o xenon batendo certo e é isso tá mano pegar aqui a s1000 rr e vamos descer por rolê de s1000 rr tá pilotagem não recomendada de s1000 rr tá vamos ver o horário aqui que hora é essa já são três horas três horas em ponto três horas em ponto vamos descer por rolê de s1000 rr só o cano pronto família peguei a s1000 rr liguei aqui para esquentar o motor olha só s1000 zona aí bem top vermelha um detalhe preto né detalhe branco para amazon branco olha só o escape dessa moto aí ó escapamento aí ó escapamento de scanner né escape aí tá do que cinco polegadas esqueci cinco polegadas dois e seis aí s1000 zona 2013 essa aqui bate certo em tá com a rabinha original essa aqui tá pelo demais em muita gente pergunta o negativo as pessoas andando na rua no jogo você vê aqui nessa engrenagem ó para que vai os pedestres na rua a gente vai também uns carros em engrenagem aqui ó a opção aqui gráfico tá você deixa aqui no médio ou então embaixo tá eu deixo aqui embaixo para gravar fica melhor para gravar aqui ó qualidade gráfica deixe em alto tá vendo vem aqui em aplicar depois de salvar tá controle que eu uso esse aqui para tá vendo selada é o meu controle que eu acho que eu deixo a sensibilidade mais ou menos aqui assim ó fica bom fazer curva e tudo mais aí depende do seu jeito de jogar né depende do seu jeito de jogar vem aqui em fechar depois que salvar já foi ó tá vendo aí muita gente pergunta também que ativa o retrovisor realista tá no centro aqui na moto pode ver que o retrovisor não tá funcionando ó você vem aqui ó esse retrovisor branco em cima clica nele ativou tá clica de novo o desafio bem simples tá rapaziada não sai aqui de casa com esse mil ó não sai aqui de casa com esse mil zona olha aí ó tá com farol e já não coloquei o led nela ainda colocar um super led nesse mil ó e os pico eu gosto de pouco ó a reduzida mas um pouco no escapamento em os tiros véi rapaz esse meio aqui tá com roupa bem louco né segura e para de acelerar e aos tiro segura hein o monstro saiu da jaula não foi muito saiu da jaula bora esse mil bora esse mil terceira marcha quarta a quinta uma marcha atrás da outra vamos ficar de quinta marcha aqui ó 140 e 153 em pilotagem não recomendar começando né começando agora mano pilotagem não recomendado em baixando a boneca que fala né velho olha aí ó puxou até um quebrão velho quebrão desse mil aqui mano aqui é sinistro em que sinistro mesmo que agora com o rolê agora com o rolê desse mil aqui ó bora para o rolê ó começa aqui a pilotagem não recomendado ó opa vou ver eu passar pela aqui no grau dá um liga aqui ó e será que vai mano agora deu fio no coração em vamos passar vamos passar vamos passar vamos passar ixi pilotagem não recomendada ativada pilotagem não recomendada ativada agora ó e qual que a maneira aí ó e intimidando que a maneira em vixi vão cair fora vai fora em será que ficou nervoso com o maneiro ali ó corre de rio na orelha em mete marcha na boneca agora ó e aqui tem que ser aí ó eita mano 140 de lado e agora que passa nossa mano pilotagem não recomendaram ativar em nunca piloto assim conhece mil a nunca pior assim com moto nenhuma também aqui é pilotagem cachorro louco ativado é vou usar essa gasolina até ficar na reserva tá usar até ficar na reserva dois pontos ainda mete marcha em ao clima como ficou aqui mano para isso é que o sol não ficou ligar o farol desse meu aqui ligar o farol desse mil o clima da hora velho o sol né querendo vai chover mano que clima top no jogo é esse clima aqui é bem na hora mesmo não tá pegando o retorno por ali vamos pegar voltando por ali ó ó que da hora aí ó rolizando por do sol né conhece mil rr pilotagem não recomendada pega e aí 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 esse mil canta demais em parece que vai chover mas vai chover vem tá bem estranho aqui o clima hoje em até os carros sumiu aqui da br até os carros no br vem todos os carros sumiu ó olha aí ó e tem umas curvas aqui vão fazer a ferrada em e essas curvinhas aqui a 180 será que faz deita na curva deitando a curva e deitando a moto na curva que da hora 150 as curvinhas na velocidade da luz na velocidade da luz as curvas olha aí pilotagem não recomendado aqui ó ó o prf aqui ó tchau obrigado 145 passei pela prf 160 tchau obrigado tchau obrigado pr prf tchau obrigado e marcha família acha na boneca marcha na boneca e aí ó pilotagem não recomendado ativado todos os carros me aberta todos os carros me da br e aí e aí os carros da cidade rapaz olha aí ó o vídeo de uma raiz para vocês mano deixa o like conta deixa o like então aí que agora sai um grau de corte de km ó neutro olha aí ó esse aqui é de km para vocês tá olha aí a ponta zona aí ó que visão da hora e esse é de km tá olha a visão da favela aí ó abaixou a moto ó neutro de km não foi? aquele grau de corte de responsa vamos voltar para a cidade e marcha na boneca tá não entendido porque todos os carros sumiu ó e tá ativado aqui no jogo tá aqui ó vamos até mudar aqui botando em médio para ver se vai aparecer os carros agora ó ativado né e todos os carros sumiu do mapa não entendi foi nada agora tá cadê os carros do jogo meu deus acho que aqui é quarentena também com o povo sumiu da BR vamos pegar por aqui ó vamos botar a moto nossa que ficou bonita agora ó botar para dar uns tiros bonitos aqui na quebrada só acelerar e parar de acelerar a moto solta o acelerador que ela reduz sozinha e dá os tiros ó olha os pipoca aí ó vamos entrar por aqui ó vamos entrar para a favela liga o piscaleco liga o piscaleco aqui ó piscador na chave no farol olha aí ó S1000RR cantando hein canta filha, canta filha, canta filha chega aqui na quebrada de noite ó dá as piscador na chave no farol viu olha aí ó olha aí ó rolezão de S1000RR na quebrada hein batendo certo hein pilotagem não recomendada com S1000RR hein pilotagem chave né véi S1000 zona berrando mais que tudo ó aqui é o famoso bezerro desmamado né véi olha para isso aí ó berra filha falou, valeu, fui até o próximo episódio e aí ó